Cupcakes Borboleta de Morango Ingredientes Para a massa, 125g de vaquejo sabor a manteiga, 125g de açúcar, 1 ovo, 175g de farinha, 25g de avelãs moídas, 1 colher de chá de fermento, 1 pitada de sal e 100ml de leite. Para a cobertura, 1 limão pequeno, 150g de creme de queijo, 50g de açúcar em pó, 200g de natas e 250g de morangos. Comece por pré-aquecer o forno a 200 graus. Em seguida, coloque formas de papel dentro das formas de queques. Numa tigela, bate à vaqueira sabor a manteiga com o açúcar até obter uma massa homogénea. Em seguida, acrescente o ovo e bata novamente. Numa outra taça, misture a farinha, as avelãs moídas, o fermento em pó e uma pitada de sal. Junte o leite. Mexa bem. Acrescente esta mistura à massa anteriormente preparada e misture novamente. Coloque a massa nas formas e leve ao forno aproximadamente 20 minutos. Enquanto os cupcakes estão no forno, raspe a casca de limão com a ajuda de um ralador para uma taça. Junte o creme de queijo, o açúcar em pó e misture bem. Noutra taça, bata as natas até focarem com uma textura cremosa e adicione em pequenas quantidades à mistura anterior. Retire os cupcakes do forno e deixe-os arrefecer. Coloque a cobertura por cima dos cupcakes e decore com morangos. C**** C**** Obrigado.